Cada um tem uma maneira de ver a arte, mas os profissionais como galeristas, colecionadores experientes, curadores informados, veem a arte de uma forma um pouco diferente do resto de nós. No vídeo de hoje eu vou te dar dicas de como olhar uma obra de arte como um profissional. Quando os profissionais olham uma obra de arte que eles têm interesse, o processo de inspeção é lento e metódico. Nada é deixado de lado. Eles querem ter certeza de que os artistas levaram em conta todos os detalhes da criação e que não esqueceram de nada. O domínio do meio e dos materiais. O profissional espera que o artista tenha o domínio do meio e dos materiais que ele está trabalhando. A gente está falando de como esses artistas têm o controle dos resultados que eles queriam alcançar na sua arte. Examinar e inspecionar totalmente uma obra de arte é semelhante ao que a gente faria para comprar um carro ou uma casa. Mesmo que a casa ou o carro possam ser bonitos na parte de fora, a gente nunca compraria sem primeiro olhar no motor ou passear pela propriedade. O mesmo tem que acontecer com a arte. A única maneira de você saber exatamente o que você está comprando é primeiro dar uma olhada aprofundada nela. Para começar, os profissionais estudam o quadro inteiro, não apenas o que os artistas querem que a gente veja. Cada aspecto do trabalho, desde pontos focais até a parte superior, extremidades, bordas, tudo precisa de uma inspeção cuidadosa. Tudo conta, porque mais cedo ou mais tarde, não importa quem você seja ou quanta experiência você tem olhando, você vai acabar levando esse quadro para casa e terminar vendo coisas que deveria ter visto na hora da compra. Proprietários de galerias, por exemplo, esperam que a arte que eles mostram seja perfeita e querem que elas continuem assim. Descobrir que um artista cometeu um erro numa produção de uma obra de arte nunca é bom. E por isso os profissionais experientes passam um tempo inspecionando a arte que eles estão interessados. Eles querem ter certeza que nada está errado. Eles não querem que compradores, colecionadores, críticos ou qualquer outra pessoa volte para eles com algum problema ou questão. Isso acontece nas galerias de arte? Acontece. Mas não deveria num sistema profissionalizado. Entre outras coisas, os profissionais procuram ver se o artista considerou todos os aspectos na composição. Os profissionais também procuram saber se alguma área foi retrabalhada ou sobrecarregada ou se o artista conseguiu ou não resolver uma questão. Eles procuram por sinais de que o artista não tinha certeza do que estava fazendo ou se se perderam no processo de criação. Eles também procuram detalhes que podem ou não fazer sentido no conjunto da obra. Tudo precisa ter um propósito. Por exemplo, em pinturas de retratos, alguns artistas acham que ninguém vai prestar atenção nas mãos e nos fundos pintados de forma simples que não estejam nas áreas centrais da obra. Mas os profissionais prestam atenção e você também pode fazer isso. Os profissionais vão além daquela parte do amor à primeira vista e se concentram em olhar para a obra como um todo. Se você é um artista, o seu trabalho é garantir que o amor pela sua obra seja eterno. Então, agora que a obra foi aprovada na parte de beleza e não tem nenhuma falha perceptível, os profissionais vão agora para a parte técnica. O meio, os materiais e a construção. Materiais baratos são sempre um problema, como telas que não podem ser esticadas à medida que envelhecem ou ingredientes que podem degradar com o tempo. Com escultura, os materiais que lascam, amassam ou dobram facilmente podem também ser um problema. Os artistas que economizam no custo dos materiais dão a impressão de que não se importam com a sua arte. E se eles não se importam com a sua arte, por que você deveria se importar? Outra coisa, os materiais experimentais às vezes podem ser um problema. A longevidade é uma consideração extremamente importante em qualquer tipo de obra de arte. Os colecionadores experientes não gostam de gastar dinheiro em obras de arte que podem deteriorar ao longo do tempo, a não ser que eles tenham um conhecimento prévio disso. Se você é um artista e está usando algum tipo de material experimental, você tem que ser capaz de responder qualquer dúvida sobre longevidade. É melhor você ter um bom entendimento se a sua obra de arte vai durar ou não, ou ser capaz de explicar se ela foi feita para durar e o que vai acontecer ao longo do tempo. Se você não sabe as respostas para essas perguntas, vale a pena você fazer uma pesquisa e em seguida decidir da melhor forma que você vai apresentar seu trabalho. Os profissionais experientes sabem dizer quando um artista está inventando uma história sobre longevidade e não tem certeza do que estão falando. A estrutura da arte, como ela é montada não apenas na parte estética, mas também como ela é construída. Está tudo bem acabado ou não? Tudo é agradável aos olhos? Ela é sólida? Ela é bem construída? Existe algo frágil, instável ou solto? Nessa análise, tudo se resume a isso. O artista tem que pensar sobre a qualidade da experiência do espectador quando olha para a sua obra. Os profissionais exigem que tudo satisfaça e seja bem construído. Essas tecnicalidades indicam se o artista é pouco cuidadoso e sem consideração pelo seu trabalho ou não. E por último, qual é a mensagem da obra? Como artista, o seu trabalho não precisa ser somente único, mas ele precisa responder de uma forma convincente a todas as perguntas que fazem sobre ele, incluindo questões sobre o propósito e o processo envolvido na criação. Se você é um artista e estiver na defensiva como se tivesse que esconder algo, o melhor procedimento é retornar para o estúdio e trabalhar tudo até você ter certeza que o seu trabalho está sólido e as explicações fazem sentido. É importante que a mensagem na obra seja clara e se você não concorda com o que está sendo retratado, não vale a pena comprar. Além de uma técnica refinada, as pessoas se preocupam com a história por trás da obra. O que torna uma arte boa é clareza na ideia central e como ela é incorporada e transmitida na obra. Nada melhor do que gastar tempo com uma obra de arte que você respeite e admire. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, escreve para mim. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima. E aí 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 E aí